Quantos ouvidos você tem? Dois? E quantos precisa? Essa é uma pergunta mais complicada, mas é claro que uma pessoa pode viver com apenas um ouvido. Alice nasceu na Bielorrússia com audição em apenas um ouvido. Ele nasceu prematuro. Quando tinha três meses, sua mãe o levou ao médico para fazer exames. Durante os exames, o médico descobriu que Alice só conseguia ouvir com um ouvido. A mãe de Alice ficou chocada. Ela trabalhou com crianças surdas. Ela os amava muito, mas nunca imaginou que seu próprio filho não seria capaz de ouvir com os dois ouvidos. Ela pensou que o médico havia errado. Como trabalhava com crianças que não ouviam, ela também sabia fazer testes de audição. Então ela fez um teste de audição com o pequeno Alice. Os testes mostraram que Alice realmente não conseguia ouvir com os dois ouvidos. Mas a mãe de Alice ainda não queria acreditar. Ela o levou a um hospital especial para crianças com dificuldades auditivas. O médico fez seus próprios exames e a mãe de Alice acompanhou tudo. Um ouvido parecia normal e o outro não. Nada poderia ser feito para ajudar. E então a mãe começou a chorar. Mas o médico disse, Por que você está chorando? Seu filho pode ouvir com um ouvido e isso é suficiente. Em casa, a mãe de Alice chorou e chorou. Então ela conversou com Deus. Por que você permitiu que isso acontecesse? Depois de um tempo, ela colocou uma música para tocar. O hino se chamava Mais Perto, Meu Deus, de ti. A mãe de Alice ouvia essa música desde pequena. Mas pela primeira vez ela entendeu que Deus realmente estava perto dela. Entretanto, ela ainda não queria acreditar que Alice nunca ouviria com um ouvido. Ela continuou falando com Deus. Você pode fazer qualquer coisa. Se você deu vida ao meu filho com apenas um ouvido funcionando, também pode curá-lo e ele ter os dois ouvidos bons. Três meses se passaram e o pai de Alice fez aniversário. Ele não queria um bolo nem presentes. Ele só queria que Alice ouvisse com os dois ouvidos. Ele disse, Nosso filho vai ouvir. Deus me dará esse presente. Eles oraram e levaram Alice ao hospital para outro teste de audição. O médico fez o exame e, ao terminar, chamou o casal. Seu filho ouve perfeitamente com os dois ouvidos. A mãe de Alice não conseguia acreditar. Ela ficou muito feliz e disse, Este é um milagre de Deus. E era um milagre mesmo. Há três meses, a mãe de Alice tinha visto o interior dos ouvidos do filho no exame. Não havia o que fazer. Mas o grande médico Jesus Cristo curou o seu filho. E agora ele podia ouvir com ambos os ouvidos. O pai de Alice chorou de alegria. Era um grande presente de aniversário que Deus tinha lhe dado. Hoje, Alice tem seis anos e ouve perfeitamente com os dois ouvidos. Ele usa os ouvidos para aprender versos bíblicos, aprender músicas e pretende ser médico para ajudar outras crianças. Ele sabe que sua audição é um dom de Deus.